Bem-vindos ao vídeo em que falo das leituras que fiz em Maio. E eu deveria começar este vídeo a dizer que... Mas eu em Maio não li nada! Mas não posso fazer isso porque em termos de quantidade de livros até foi um número bastante alto. Porquê? Porque eu comecei o mês por ler uma série completa de banda desenhada e terminei o mês a ler outra série de banda desenhada, do início ao fim. E pelo Maio li um livro. Li muito policial. Isto foi um total de 16 livros. Mas a sensação que eu tive é que não li muito durante o mês de Maio. Ler uma de desenhada é pouco, ler uma de desenhada é muito. Bem, até dava um vídeo de discussão sobre essas coisas. Mas não vamos por aí. Pelo menos não é a intenção do vídeo de hoje. 16 livros. Dois contos. 3.051 páginas. Só li autores. Não li nenhuma autora. A Cove tinha me mandado ler só autoras. O que é que eu fiz? Eu não li nada disso. E só li autores. Eu gosto muito da Cove. Não gosto. Às vezes. Às vezes. Foram. 14 livros em inglês. 2 livros em português. Iniciei a leitura de 19 livros. E desisti da leitura de um livro. 3 livros físicos. 13 e-books. Apenas uma releitura. Não li nenhum livro da Cove. 14 livros de banda desenhada. Um álbum ilustrado. E um policial. Dei 3 estrelas a um livro. Dei 4 estrelas a 11 livros. A dois livros dei 4 estrelas e meia. E a outros dois dei 5 estrelas. O que é que eu li? Comecei por ler The League of Extraordinary Gentlemen. Escrito por Alan Moore. E ilustrado por Kevin O'Neill. Li o volume 1. O volume 2. Que eu tenho em português dividido em duas partes. O volume 2 e meio. Que se chama Black Dossier. O volume 3. Que se chama Century. E o volume 4. Que se chama The Tempest. Eu não vou fazer um vídeo de opinião sobre esta série. Eu gosto. Por norma. Gosto quase tudo aquilo que o Sr. Alan Moore escreve. Mas eu fiz um vídeo sobre livros que esta série me fez querer ler. Que foram vários clássicos. Uma parte deles de ficção especulativa. Ou seja. Fantasia, horror e ficção científica. Depois de seguida li um livro que me foi oferecido pela sofrida de Nelly Massis. Que é este. Sea of Stars, volume 1, Lost in the Wild, de Jason Aaron, Dennis Hallam, Stephen Green e Rico Renzi. A edificação científica é sobre um pai e o seu filho. E eles estão no espaço. Porque o pai trabalha com um navio. 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 Ai. É por tudo por ser uma space ship. Saiu um navio. Ai. O meu cérebro não está a fazer ligação. Portanto, mas dizem uma space ship. Daquelas que transportam mercaderia. E ele estava a transportar uma série de mercaderia relacionada com um museu que tinha sido desmantelado. Depois de um acidente acontece. E eles separam-se um do outro. E é isso que trata este volume. E mais umas quantas coisas. Onde é que eu já tinha falado sobre este? Ah, já sei. Eu falei um bocadinho mais sobre este livro. Mas tenho a tentar muito mais no meu diário de leituras do mês. Depois. Este ainda não apareceu aqui. Mas foi também uma... Foi uma prenda de anos. Atrasada. Porque quem faz anos no meio de uma pandemia. Normal coisas acontecerem estes atrasos. Foi a Ana do The Phoenix Flight que me ofereceu. E é o livro The Boy, The Mall, The Fox and The Horse, do Charlie Maxey. E gostei muito do livro. O livro... Por si mesmo... É lindíssimo. Eu gostei da mensagem que... Ou das várias mensagens que ele transmite. Ele, o autor, ele, o livro. Mas não é um livro que tenha uma narrativa. Há pessoas que podem achar que... Ah, é um livro de frases feitas... Se calhar. Se calhar, em alguns casos até pode ser. Mas... Estas frases feitas tocaram cá dentro. Portanto... Sucesso. E depois, por último, li a série do Scott Pilgrim. Toda. Um bocadinho influenciada pela Ana do The Phoenix Flight. E também porque eu tinha estado a ver o filme recentemente. Ou melhor, a rever o filme recentemente. E é engraçado tanto o... A Liga Extraordinária de... Amiga? O The League of Extraordinary Gentlemen e o Scott Pilgrim são duas bandas desenhadas que foram adaptadas para cinema. Mas eu considero a parte de cinema completamente independente... Quase que completamente independente da história original. A história do BD. Gosto, na mesma, de qualquer um do... Ou seja, do Liga. Ou seja, do Scott Pilgrim. Mas... É muito mais profundo a BD. Mesmo sendo BD. E exploram muito mais outras coisas que acho extremamente interessantes. Portanto, Scott Pilgrim, volume 1. Scott Pilgrim, Precious Little Life, do Brian Lee O'Malley. Volume 2, Scott Pilgrim vs. The World. Volume 3, Scott Pilgrim and the Infinite Sadness. Scott Pilgrim, free comic book of the day. Que é uma pequena... Book of the Day story. Que é uma pequena história, um conto. The Wonderful World of Kim Pine. Volume 4, Scott Pilgrim gets it together. Volume 5, Scott Pilgrim vs. The Universe. Volume 6, Scott Pilgrim's finest hour. E o que eu gostei bastante no Scott Pilgrim, que se perde um bocadinho no filme ou na adaptação para cinema, é que isto acaba por retratar uma fase sacana da vida das pessoas. Quando a pessoa está a ler com aquela com uns 20 e poucos anos, os amigos, as mudanças nas vidas das pessoas quando deixam a universidade, passam a trabalhar ou não passam a trabalhar ou não fazem nada, e achei interessante. As relações que as pessoas têm umas com as outras, a auto-descoberta que algumas pessoas passam por elas ou não passam por elas. Antes de um pouco, e gostei bastante de finalmente ler Brian, Leo Malley. Depois, os livros que eu não terminei. E isto vai dar a janeira porque os livros estão atrás da câmara. Mariana, da Monica Dickens, do qual eu comecei e adorei o início. Eu não passei de página 5. Shame on me. Pronto, na altura não estava com concentração para continuar a ler este livro. Um outro que eu até li bastante, não li muito, mas li bastante para o livro que é, é o White is for Witching, da Ellen Oyemi, que eu estou a gostar bastante de ler este livro, mas é um livro exigente, exige atenção, porque... Como é que eu ia te explicar a narrativa deste livro? É sobre a Miranda, mas não é só sobre ela, é também sobre a família dela. E, de certa maneira, também é sobre a mãe e sobre uma avó. E, ao mesmo tempo, sobre a casa onde elas viveram, ou vivem, no caso da Miranda, ainda vive. É sobre a Miranda, mas também é sobre o pai, é sobre o irmão e sobre um amigo ou amiga, porque o sexo desta personagem ainda não ficou completamente definido qual é que é. Se vai ser relevante ou não, penso que não. Mas ainda não ficou explícito. A casa é uma personagem e até agora, não sei até que ponto, a casa está a assombrar estas personagens? Ou está a manipular estas personagens? Se existe algo na casa? Se é a própria casa? As personagens que falam são... Porque tem uma parte... As narrativas não é... Não é um narrador independente que está a contar a história. E temos, por vezes, a casa a aparecer do nada a falar. E temos muita coisa que, às vezes, são... Existe um parágrafo descritivo perfeitamente normal e, de repente, no meio desse parágrafo, existe algo que torna tudo aquilo que estamos a ler desconcertante. Que parece que nos tira o tapete por baixo dos pés. Estou a gostar imenso, mas lá está. É uma leitura que requer atenção, senão vamos perder todos estes pequenos detalhes. E, por isso mesmo, não me dá para ler sempre este tipo de livros. Mas está a ser uma excelente leitoral. Espero continuar a ler esta altura, muito em breve. E o último livro que eu tinha lido, começado a ler, foi O Senhor dos Anéis, do qual eu tinha até lido pouco. Portanto, não é onde eu estou agora. E, portanto, com estas coisas todas, já voltei ao Senhor dos Anéis e até já estou... Em dois ou três dias cheguei ao final da Irmandade do Anel. Em dois dias, por acaso. Acho que foi isso. Há uns dias atrás ainda estava... Estava a sair do Shire. E depois, em dois dias, já visitei a Rivandell, a Moria e a Lothlorien. E a Irmandade já se parou. Mas pronto, enfim. Estas já são leituras para o próximo mês. Foram estas as minhas leituras durante maio. Foi um mês... Diferente do que aquilo que costuma ser. Não na quantidade de livros, porque... Eu inicialmente achava que ia ler pouco. Em termos de número, é estúpido. Mas, efetivamente, senti que lhe pouco. Ah! O policial que eu disse que que li. Não vos posso falar dele, porque... É um livro que ainda não foi publicado. Quando for finalmente publicado. Depois irei falar sobre ele. Mas, até lá, não posso falar sobre ele. Que foi um mês estranho de leituras. Exatamente por... Por me dedicar mais a ler Banda Desenhada do Caldor. O resto e sentir que não... Não estava com... Espaço mental para ler outras coisas. Seja o que isso for. E pronto. Espero que em maio consiga atacar Todas estas coisas que estão aqui. Mais o pau que está aqui debaixo da máquina. E... Deferência também chegar à Anne Rice. E vamos ver como é que corre. Ah! E que consiga dar um avanço no... Para a Torre Negra. Porque, quer dizer... Estou atrasada no livro do mês anterior. E... Automaticamente atrasada com o livro deste mês. Detalhes. Espero que tenham tido boas leituras durante o mês de maio. Mais importante do que muitas leituras é se foram boas. E... Por hoje é tudo. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.